Bloqueios no Peru privam o Cusco de turismo e mantimentos. Falta de tudo em Cusco, a capital turística do Peru, onde a escassez aumenta em consequência dos bloqueios de manifestantes que exigem a renúncia da presidente Gina Boulouac, em meio aos confrontos que deixaram 46 mortos desde dezembro. Não tem combustível nos pós de gasolina, não tem gado nos armazéns, não tem saída nas rodoviárias, os catais se multiplicam na cidade, no mercado não chega nada de Lima, então praticamente não há frutas. Acima de tudo, donos de restaurantes e hotéis reclamam que não há turistas, ou muito pouco. Do início da manhã de quinta-feira, dia 26, cerca de 30 pessoas com botijões de gás vazio esperavam em frente ao depósito da Erlamagás, em Agostura, na periferia sudeste de Cusco. O gás é vital, não sei o que vamos fazer, não sabemos como vamos cozinhar. Os mais prejudicados são as crianças, e também não há gasoduto, há problema de abastecimento em todos os lugares, é terrível. O presidente teria que renunciar já para tudo isso acabar, os bloquinhos vão continuar. A presidente está prejudicando todo mundo, disse esta e Cusquenha, criticando o Boluarte, pois está prolongando tudo isso. A bodidão fica paciente. Jackson, esconder o funcionário de Erlamagás, responde, por favor, vão embora, não esperem vão, não temos mais gás, vendemos tudo, as estrelas estão bloqueadas. Na saída noroeste de Cusco, cerca de 50 manifestantes da região de Anta, a 25 quilômetros de distância, avançam pela via. Eles já bloquearam a estrada por vários dias, mas na quinta-feira começaram a instalar um novo piquete que impede passageiros de Cusco para Urubamba. Pedras, paus, galhos, garrafas de vidro deixaram da barricada tudo o que encontraram pelo caminho, inclusive placa de pôr de gasolina ou em novos pneus de caminhão. A estrada está deserta, alguns poucos veículos imprudentes saem de Cusco para tentar chegar em Urubamba. Os manifestantes imediatamente atiram pedras contra eles. A maioria recua, um carro insiste. Você está nos provocando, companheiro, grita o membro do grupo. Não gostamos de fazer esses bloqueios de verdade, mas é a única maneira de nos ouvirem. Se não fizermos isso, eles não vão nos ouvir. Somos os primeiros a sofrer, disse o manifestante que pediu para não ser identificado. Dina Boruart é uma traidora, traiu o povo e é uma assassina, disse uma mulher de 50 anos que também não quer revelar o nome. É importante que as mulheres participem da luta. Dina é uma mulher, mas traiu as mulheres, opinou Cidade Fantasma. Clodomiro Casa, o agricultor e maquinista de 50 anos, natural de Rura Caondo, caminhou a 3 quilômetros superando barricadas em busca de um posto de gasolina aberto em vão. Ele também diz apoiar os manifestantes contra a gente dominante. Ele nos explora há anos, as vidas, turismo e macho-pixo. Está aqui, mas onde está o dinheiro? Está tudo centralizado em Lima e nós nada. Queremos que nossos filhos tenham um trabalho digno. Se for necessário, viveremos dos nossos cultivos até que vá embora. Mas que continuem os bloqueios, que vá embora, filmou. No centro de Cusco, porém, nem todos são a favor das barricadas. Estamos cansados de tanto protesto. Comunistas, deixem a gente trabalhar. Prejudicam todo mundo, diz o motorista fuzioso ao volante. Novamente lotada de turistas, Cusco agora parece uma cidade fantasma, cheia de lojas fechadas. E aí Vamos lá.